com os irmãos uma breve mensagem devocional e tem o tema começando bem o dia olha o que diz o salmo 5 versículo 3 de manhã ouve senhor o meu clamor de manhã te apresento a minha oração e agora e aguardo com esperança muitas das vezes acordamos em cima da hora tomando café correndo nos arrumando para mais um dia de batalha e quando paramos para pensar já estamos no transporte já estamos no trabalho já estamos fazendo os nossos afazeres e existe uma forma mais saudável de começar o dia orando quando oramos organizamos a nossa mente podemos compartilhar nossas expectativas os nossos objetivos com Deus assim recebemos ânimo assim despertamos e podemos enfrentar o dia com fé e com determinação o senhor ouve a nossa oração ele é fiel ele é abençoador e certamente fará muita diferença se começarmos o nosso dia direto na presença dele que o hábito de orar logo que levantar não precisa ser um momento longo mas que seja um momento sincero com Deus onde possa agradecer por abrir os olhos e começar mais um dia pela oportunidade de ter mais um dia de vida então então hoje você que acordou cedo na segunda-feira muito chuvosa aqui na nossa cidade de santos agradeça a Deus ore tira um tempo para você antes de você fazer os seus afazeres antes de você ir para o trabalho antes de você ir para a escola para a faculdade tira um tempo para você estar orando agradecendo a Deus por mais esse dia por mais oportunidade que você tem de servir a Jesus mais oportunidade que você tem de vida por mais esse dia que você hoje abriu seus olhos por mais esse dia que hoje você tem para estar na presença de Deus amém